Olá pessoal tudo bem com vocês? Heitor Duarte do Heitor Quadrinhos e uma ideia de estar fazendo esse retrato dessa modelo até vou completar esse cabelo dela um dos recursos que a gente tem que colocar uma folha de papel em baixo quando você quer a figura inteira pode estar completando assim atingir aqui com um tom procurar desenhar sombra na mecha imitando um pouco a sequência que está aqui fazer o mesmo nesse ponto desenhar com a borracha isso é uma limpatia bem surrada né mas ainda dá para aproveitar assim meio que né ajudando aí achei que ficou com muito volume a gente tira um pouquinho e assim melhorou né se tirou muito devolve então ficou melhor nesse retrato é a ideia aqui é fazer uma aquarela primeiro eu vou fazer o nessa sulfite o desenho né o esboço inicial aí dessa arte e depois eu quero fazer sobreposições de camada começando com uma tonalidade a violetada ou azulada nesse rosto e depois depois vir cobrindo com tons mais para a pele mais para a carne mais para a pele a começo vou delimitar aqui vou fazer uma ampliação vou ampliar um pouco pegar desde aqui calculando visualmente inclinações são importantes estarem sendo observadas fazer uma esfera né a gente vê bem uma esfera mais do que uma oval aqui vou ampliando para focar mesmo nessa cabeça a linha do meio do rosto pode trabalhar também com cubos tá vamos chamar aqui desde aqui da base do topete dela até o alto da cabeça nós temos aqui a parte de cima do cubo a parte de cima do cubo acho que é um pouquinho mais fechado não tem receitinha única para fazer um rosto uma pessoa uma cabeça um desenho qualquer pode usar de vários recursos que te auxiliem a frente desse cubo vou pegar aqui ó na verdade trazer mais pra cair nessa outra inclinação e aí a Para eu achar a base do crânio vai ser importante eu trabalhar essa linha central do rosto em perspectiva, mais ou menos isso mesmo, encontrar a altura da sobrancelha, nem dos olhos é da sobrancelha do nariz um pouquinho fechado por conta da perspectiva, ela está com o rosto inclinado nesse sentido e também para o alto o queixo dela está aqui A boca mais ou menos se encontra aqui A base do crânio aqui Acabado de fazer essa caixa, meio que cubo aqui forçar para vocês enxergarem fazendo nesse papel sulfite, depois com a mesa de luz vou passar para o papel de aquário vou achar o meio aqui maior e ali menor, mas é o meio desse retângulo, por conta da perspectiva esse traço desloca mais para o fundo essa parte de trás fica menor do que a que está mais na frente sobrancelha, a linha da sobrancelha o nariz que vem equivaler por conta da perspectiva, a altura da orelha está aqui faz uma elipse inclinada nesse sentido e a mandíbula saindo da orelha fazer mais forte aqui é importante acertar esse desenho da mandíbula na posição que se encontra essa cabeça dela a verdade é aqui vou usar outra borracha para tirar lá pescoço 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 pescoço